Gente, e o que acontece quando um filme já ganhou inúmeras sequências e até mesmo refilmagens? Bem, ou criar uma sequência dessa refilmagem, ou então buscar contar a origem do personagem central, o chamado Prequel, um termo em inglês surgido na década de 1970 e que pode ser traduzido aqui na língua portuguesa como Prequela. Foi o que aconteceu com a franquia O Massacre da Serra Elétrica em 2006. Eu nunca tinha me uma garota mais antes. Você não vai morrer. Vê o que você fez, garoto? Você começou um mundo todo bem. Se você ficar juntos, não há nada que não podemos lidar. É tudo sobre a família. Você está tudo bem? Onde você está nos levando? Onde você está nos levando, senhor? Onde você está nos levando? Onde você está nos levando? Onde você está nos levando? É muito interessante. Eu vinha falando mal de algumas sequências, mas o Massacre da Serra Elétrica, o início, é muito interessante. Ele acompanha dois irmãos e suas respectivas namoradas em uma viagem, já que os rapazes vão para a Guerra do Vietnã, a lendária Guerra do Vietnã. Só que, obviamente, a família do Letterface está no caminho deles. A gente descobre como o Letterface se tornou o Letterface e vai descobrindo outros segredos estranhíssimos desta família. Então, é um filme que realmente é um filme de origem muito bem construído. Vale a pena ressaltar também um merchandising das sandálias havaianas sim, pessoal. Uma das personagens do filme tem uma sandália havaianas com a bandeirinha do Brasil. Bom, não sei se lá na década de 1970 já existia a Havaiana com a bandeirinha do Brasil fora do país, mas a cena está lá no filme. Então, é bem divertida. O final é surpreendente. Muita gente torceu o nariz. Eu considero que o final seja totalmente satisfatório. Afinal de contas, a gente sabe que... Bom, eu não posso dar spoiler, gente. Mas a gente sabe que é somente ali com a série que a história é divulgada para o mundo. Então, a gente sabe que tem vítimas antes da série. Mais do que isso eu não posso falar, gente. Mas olha só, isso de mostrar a origem já no meio da história não é tão incomum assim, não. Mas depois dos anos 2000, isso virou uma febre que eu vou te contar. Um dos casos mais famosos é a franquia Star Wars. Depois da trilogia original, lançada entre os anos 70 e 80, eles voltam com o começo de Star Wars entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000. E essa franquia dividiu muito opiniões, tanto de fãs quanto de crítica. Um dos personagens mais odiados dessa nova trilogia é o Jar Jar Binks, que eu amo. Gente, eu sou totalmente do contra, né? Pois é. Uma outra sequência, ou melhor, um começo, foi Debbie e Lloyd 2, como Debbie conheceu o Lloyd. A história, como o próprio nome indica, vai mostrar como os personagens Debbie e Lloyd se conheceram. Mas esqueça aí, Jim Carrey e Jeff Daniels são outros atores mais jovens nos papéis. E isso também não agradou nem público, nem crítica. Ao contrário dessas sequências, ou melhor, desses préqueles, dessas préquelas, que não agradaram, Annabelle 2, a origem do mal, contando aí a origem da boneca Annabelle, agradou e muito. Muitos disseram que o filme é até melhor que o primeiro Annabelle. Tem gosto e doido pra tudo nesse mundo, pessoal. Então é isso.